Ela fica de brinquinha, mas as duas é amiga Uma julga a outra, vai ser profissional As juntas duas e vem, e vai sentar no pau Esse é foda, hein, tá ligado o que é? Preciso sem parar, né? É o DJP7, caralho Pega a visão da vinha, tem que mexer a bunda Então escuta a decisão As juntas duas e vem, e vai sentar no pau As putaria começou e não tem hora pra acabar As putaria começou e não tem hora pra acabar Semana vinha, semana vinha pra mamã Tá ligado o que? O DJP7, caralho As juntas duas e vem, e vai sentar 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 A gente vai tremer da bunda e toma a pola Se fornir uma coiinha, ela fica na brisa Ela fica maluca E toma a pola e toma a pola E vai tremer da bunda e toma a pola Vai começar, vai mudar, vai começar Vai começar, vai mudar, vai começar Esse é foda hein, tá ligado o que é? P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora Vai começar, vai mudar, vai começar Vai começar Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau